Resurgência! Vamos lá! Atenção! O Ká está se aproximando. Avancem para a zona segura. Sobreviva a voltagem regressiva para garantir sua remobilização. Ganhar pontos agiliza o processo. Algo identificado. Passe ele! Soldado e inimigo por perto. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Câmbio. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Ataque de dispersão ativo. Entrega de armamento ao caminho. Eu ainda estou vivo. Soldado e inimigo por perto. Soldado e inimigo por perto. Tem gás chegando. Bei do estado não se juntou. Ataque de oohila, Se negou. Falado, Deus! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo objetivo atualizado. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Vamos lá. 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 Já está bem na sua cola O tempo acabou O objetivo falhou Ateque aéreo de precisão inimigo Contrato aceito Caixa de defesa de solta Esquece o contrato Já era Tem gás chegando Zona segura realocada Gás tapindo Tem gás chegando Zona segura realocada Zona segura realocada Zona segura realocada Zona segura